Janeiro, mês de férias. O que fazer com as crianças que passam esse período em casa? O segredo é reunir a família para se divertir. Você se considera uma pessoa ansiosa? Saiba como lidar com ansiedade. Quer aproveitar o fim de semana? Você confere as dicas no quadro Agenda Cultural. O TV Notícias está no ar. As crianças entram de férias e aí? O que fazer se a família não está de recesso também ou se não vão viajar? Mas é claro que é possível se divertir mesmo em casa. Além disso, especialistas recomendam. Nada mais saudável para a família do que investir em atividades que reúnam todo mundo. Mas não vale ficar no celular. Férias dos livros? Só se for da escola. Dani adora ler. E agora que está de recesso, o que não falta aqui é a opção para se divertir. Claro que ele gosta de jogar no computador ou no celular. Mas não é só isso. Tem o momento de jogar bola e também de brincar com a Mel, o xodó da família. Ver TV, na quadra, ler o meu livro que eu gosto de ler, mexer no computador. A mãe conta que as férias são um período muito importante para a família. Ela fez, inclusive, um álbum para registrar tudo, desde quando o Dani era bem pequeno. Tem até descrição das fotos, pois quer que o filho tenha boas memórias de como foram importantes esses momentos. E aqui é uma situação diferente. Não é só o Dani que está de férias. Os pais também. Eles não vão viajar. Mas, mesmo em casa, procuram fazer muitas atividades juntos. Se a gente tem até de férias e não pode viajar ou fazer outras coisas fora de Berlândia, a gente aproveita o que tem aqui. Aqui em casa, aqui no bairro, aqui na cidade. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Não é o caso da família do Daniel. Mas nem sempre as férias das crianças coincidem com as dos pais. Segundo esta psicóloga, é possível, embora seja mais difícil, investir em momentos juntos e sempre buscando algo muito importante, a interação de todos os membros da família. No tempo livre, talvez à noite, depois do trabalho, é muito importante que os pais procurem investir o máximo de atenção, o máximo do tempo com as crianças. Investir na interação, porque às vezes os pais estão presentes, os pais e toda a família, criança, toda a família está presente de corpo, mas está fazendo coisas diferentes. Então, buscar interagir verdadeiramente com as crianças no tempo que tem livre. Ainda segundo a psicóloga, a rotina é importante mesmo nas férias, pois ajuda na organização das atividades e até na regulação de expectativas. É importante que em qualquer contexto exista rotina. O que vai acontecer é que a gente vai se flexibilizar um pouco mais. Então, não tem as aulas, então sobra mais tempo livre para a criança se envolver em atividades que sejam do gosto dela, que sejam mais prazerosas. Mas mesmo essas atividades, elas precisam ser organizadas no tempo para que a criança entenda o que vai acontecer, quando vai acontecer, saiba o que esperar. Você gosta de ver filme? Durante o mês de janeiro, a Prefeitura de Uberlândia realiza o projeto Cinema na Biblioteca. As sessões acontecem às sextas, a partir de 3h30 da tarde. A Biblioteca Pública Municipal fica na Praça Cícero Macedo, bairro Fundinho. A entrada é de graça. Achar alguém que não é ansioso pode ser uma tarefa difícil. Tanto é que, segundo especialistas, o transtorno de ansiedade é o mais comum em todo o mundo. Na reportagem a seguir, você vai saber mais sobre esse transtorno que, como o próprio nome diz, é diferente da ansiedade considerada normal e também a relação dele com outros problemas, como a depressão. Lucas tem transtorno de ansiedade. Ele conta que os sintomas começaram quando tinha mais ou menos 14 anos. O jovem diz que antes de dormir, sempre colocava a mão no coração e sentia que estava muito acelerado. Depois começou a ter medo de tudo. Sempre senti a mão suar, sempre senti tontura quando saia na rua. E eu não sabia o que exatamente era isso. Tanto que eu procurei foi o neurologista, que eu procurei para os sintomas físicos. Aí o neurologista me disse que eu estava com problemas psicológicos, porque tudo que eu tinha passava quando eu me distraía ou quando eu estava em casa. Então eu não senti tristeza. Eu sentia medo. Eu sentia medo de morrer a todo momento. Esse medo, em algum momento, foi virando tristeza. Mas não foi o que deu início. Lucas diz que acabou não procurando o psiquiatra. E começaram a surgir outros problemas, como distúrbio alimentar e crises de pânico. Foi aí que ele resolveu buscar ajuda novamente. Só em 2013, depois de ir em psicólogos algumas vezes e tudo, eu fui na psiquiatra do Hospital de Clínicas da UFO e ela viu que eu estava com ansiedade. E ela me passou o remédio antidepressivo para eu tomar. Aí eu tomei por um tempo, ele faz efeito depois de 15 dias. Aí eu fiquei bem e parava. Mas aí toda vez eu ficava bem e parava. Aí eu percebi que aquilo também já não estava mais fazendo tanto efeito, porque sempre eu parava. Segundo o psiquiatra, coordenador da Liga de Saúde Mental da UFO e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, o transtorno de ansiedade é o mais frequente em todo o mundo. Dados do relatório global lançado pela OMS no ano passado mostram que distúrbios ligados à ansiedade afetam mais de 18 milhões e meio de brasileiros. O médico explica que a diferença do transtorno para a ansiedade considerada normal é quando os sintomas são tão intensos que causam sofrimento e impedem que a pessoa desenvolva as atividades. De todos os transtornos mentais, os mais comuns são os transtornos que a gente chama de fóbico-ansiosos. Então, é a ansiedade, a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico e as fobias, fobias específicas, como medo de barata, medo de falar em público, que é a ansiedade social, os transtornos obsessivos compulsivos. Então, o mais frequente em toda a população é o transtorno de ansiedade. De acordo com o psiquiatra, quase sempre a ansiedade está associada a outros transtornos. Tem alguns estudos que mostram que se você pega um serviço de saúde mental especializado, um ambulatório de saúde mental, que recebe todos os tipos de transtornos mentais, você vai ver que 70% desses pacientes tem também, também um transtorno de ansiedade. Então, ele tem depressão e também ansiedade. Ele tem transtorno de déficit de atenção e também ansiedade. Ele tem bipolar e também ansiedade. No caso do Lucas, ele não foi diagnosticado com depressão, mas conta que estava com sintomas depressivos. Segundo o psiquiatra, isso pode acontecer, mas são duas situações diferentes, pois para fechar o diagnóstico de depressão, é preciso que o paciente apresente alguns critérios estabelecidos em manual. Lucas conta que hoje está bem, faz meditação em casa sempre que pode e mergulhou nos estudos. O jovem acabou de se formar em teatro na UFO. Eu comecei a fazer atividade física e fazer outras coisas também para tentar me sair desses problemas psicológicos de uma forma mais natural e não ficar refém de alguma droga, enfim, de algum remédio. O psiquiatra explica que transtorno de ansiedade tem tratamento. A ansiedade geral, mesmo aquela que não é um transtorno, ela deve ser tratada com mudança de estilo de vida. Então, uma alimentação adequada, existe relação entre alimentação e ansiedade, como por exemplo, consumo exagerado de açúcar. Atividade física, relaxamento, lazer, meditação. Isso é uma coisa que é base para todo mundo. Quando existe o diagnóstico do transtorno mesmo de ansiedade, aí é necessário a medicação para tratar e a psicoterapia. A solução, para mim, sem dúvidas, é o diálogo. Eu acredito muito no diálogo, acredito muito na informação. Eu gosto de falar sobre, porque eu acho que isso me faz bem. Quando eu comecei a pesquisar, nossa, o que são esses problemas psicológicos? Como eu posso melhorá-los, né? Quando eu comecei a procurar isso, eu comecei a ficar bem. Nós nunca sabemos. Uma vez eu escutei da psicóloga uma coisa que eu achei muito legal, assim, que não é necessariamente a pessoa mais calada da mesa que tem algum problema psicológico. Às vezes, a pessoa que sorri mais está apenas mascarando o que ela sente. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já. Período de férias, tem gente que aproveita para viajar. Para quem vai ficar muito tempo sentado durante a viagem, precisa estar atento ao risco de trombose. Saiba como se prevenir da doença na reportagem a seguir. Muita gente quer viajar, pegar estrada de carro próprio, ônibus ou avião. Mas é preciso ter cuidado com os destinos mais longos. Afinal de contas, nesses períodos em que se fica mais tempo parado dentro dos veículos, ocorrem os problemas de saúde. Entre eles, um que tem sido bem frequente, que é a trombose. Recentemente, a atriz Suzana Vieira foi diagnosticada com a doença ao passar mal durante um voo, quando voltava de Miami, nos Estados Unidos. A angiologista Eliane Luzia Mendes explica o que é trombose. A trombose é a formação de coágulo dentro das veias profundas. A causa da trombose tem diversas causas, mas principalmente sedentarismo, uso de hormônio, de anticoncepcional, cigarro, algumas doenças que a gente chama de tromofilia, que é uma alteração da coagulação do sangue de origem genética ou adquirida, obesidade, pós-operatório, mas o pós-operatório normalmente é porque fica mais imobilizado mesmo. E para quem vai viajar para locais mais distantes, a especialista alerta para as medidas que devem ser tomadas. Parar, se for de carro, parar de duas em duas horas, dar uma movimentadinha. Se for de avião, levantar, andar no corredor. Se não tiver muita essa possibilidade, sempre movimentar as pernas. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo para este sábado. Confira como ficam as temperaturas em Uberlândia e cidades da região. Em Uberlândia, o dia vai ser de chuva contra voadas. A temperatura é de 21 e a máxima de 26 graus. Em Uberaba, o dia amanhece nublado e deve chover ao longo do dia. A temperatura varia entre 21 e 26 graus. Em Patos de Minas, a previsão é de tempo nublado e chuva. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 26. Pode chover também em Tuiutaba. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 25 graus e máxima de 29. Em Araguarista, previsto chuva contra voadas. A mínima é de 21 e a máxima não deve passar de 24 graus. O glaucoma é uma doença que apresenta grandes índices de cegueira, ficando atrás apenas da catarata. Para falar mais sobre a doença e formas de prevenção, eu converso com o médico oftalmologista Dr. Fauzi Abdomassi. Dr., seja bem-vindo ao TVU Notícias. Obrigado, Gislene. Essa doença glaucoma, geralmente as pessoas conhecem o nome, mas talvez não os sintomas. Conta pra gente alguns desses sintomas. Sim, antes mesmo até de comentar sobre os sintomas, é importantíssimo a gente diferenciar a cegueira da catarata e do glaucoma. A cegueira da catarata é uma cegueira reversível, então a gente opera o paciente e ele volta a enxergar. O glaucoma, ele se apresenta como uma cegueira irreversível, sendo essa a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E o grande problema do glaucoma é que os primeiros sintomas, eles são silenciosos. O paciente não percebe que tem a doença até que esteja em estágios avançados. Quando o paciente apresenta queda da visão pelo glaucoma, isso significa que a doença já está muito avançada, muito grave. Por isso é importante sempre fazer um acompanhamento com o médico especialista. Perfeito. O diagnóstico da doença é feito sempre no consultório do oftalmologista. Em estágios iniciais, quando o paciente ainda não apresenta sintomas, durante as consultas de rotina, o oftalmologista consegue observar lesões do nervo óptico, a pressão intraocular mais alta, e a partir do momento que há a suspeita, os exames complementares vão ou não complementar, confirmar essa doença. Após, então, receber o diagnóstico, existe tratamento? Quais são as formas de tratar o glaucoma? Sim. É importante também frisar que o glaucoma não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento visa sempre controlar a pressão do olho, colocando essa pressão em níveis mais baixos para que a doença fique estável. O tratamento inicial é feito com colírios. Existem também algumas modalidades de laser para alguns tipos de glaucoma. Quando o laser ou o colírio são ineficazes, existem procedimentos cirúrgicos. Doutor Fauzi, existe uma idade, gênero, um público-alvo específico que pode apresentar o glaucoma? A população idosa é a população de risco. A gente sabe que quanto maior a idade, maior o risco de glaucoma. Além disso, os principais fatores de risco são a história familiar positiva. E existem alguns estudos mostrando que a etnia negra tem mais chance de desenvolver glaucomas mais agressivos do que caucasianos. E no Brasil, é comum esse tipo de doença? Sim, sim. É bastante comum, principalmente quando se avalia uma população maior do que 60 anos. Mas os índices de glaucoma no Brasil, eles são semelhantes aos índices observados na América Latina, Estados Unidos e Europa. O glaucoma é um pouco mais frequente na Ásia, mas pela própria característica de asiáticos. Doutor, e se não for tratado, oferece vários riscos? Sim, sim. Oferecem vários riscos, principalmente porque o dano, a lesão visual é permanente, é irreversível. Então, daí a necessidade de um diagnóstico precoce para que essas lesões não prejudiquem a qualidade de vida do paciente. O fato dos sintomas serem silenciosos, isso é um perigo a mais, doutor? Sem dúvida. Qualquer doença que se apresenta de maneira silenciosa no início, nos oferece um desafio muito maior, tanto no diagnóstico como no tratamento. Porque ela vai ser diagnosticada somente em pacientes que procuram o nosso consultório para fazer exames de rotina. Afinal de contas, eles não estão sentindo nada. Então, uma parcela muito grande da população que tem a doença e não sabe, fica sem diagnóstico. Hoje, no Brasil, a gente sabe que aproximadamente 50% de quem tem a doença ainda nem tem o diagnóstico. O tratamento, ele tem uma duração média? O tratamento é para a vida toda. É claro que existem algumas modalidades, alguns perfis diferentes de tratamento, mas ele vai ser feito enquanto o paciente estiver vivo. Afinal de contas, não tem cura, né? Então, o importante é controlar, estar atento. E a questão da pressão ocular, afeta também? De que forma? Sim, sem dúvida. O principal tratamento é a prevenção, estando sempre fazendo consultas periódicas no oftalmologista, principalmente após os 40 anos, que é quando o índice, a incidência do glaucoma começa a aumentar mesmo, né? A pressão intraocular é hoje o principal fator de risco para o glaucoma e é também o principal fator que a gente consegue, como médico, tratar para, então, impedir a progressão da doença. Doutor Fauzi, muito obrigada pelas informações e pela entrevista. Eu que agradeço o convite, boa noite. O TVO Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. O Sesc Uberlândia recebe mais uma mostra de artes visuais. O público pode visitar a exposição Objetos, Trecos e Cacarecos do artista Rafael Sol. O repórter João Inácio traz mais detalhes. Vamos falar um pouco da exposição que acontece aqui no Sesc. A exposição de Objetos, Trecos e Cacarecos do artista Rafael Sol. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o Adalto Jesus, que é supervisor do Sesc. Adalto, do que se refere essa obra de arte? As obras de arte, é mais uma exposição que o Sesc Minas promove, né? Mostra de artes. E com o artista Rafael Sol, onde ele procura retratar, através do PET, animais das matas brasileiras. Certo. E está aberto para todo o público, qualquer pessoa possa vir aqui visitar? A exposição é aberta à comunidade. E nesse período de férias, especificamente, caso alguma instituição queira fazer um agendamento, é só entrar em contato com a unidade do Sesc Uberlândia que nós faremos o agendamento. Certo. E é aberto, assim, gratuito? Tem algum valor? A exposição é aberta à comunidade, aqui no Sesc Uberlândia, Benjamin Constant 844, e é totalmente gratuito. Confira agora mais dicas para curtir o fim de semana no quadro Agenda Cultural. O Museu Universitário de Arte, MUNA, está aberto para visitação. É possível conhecer três exposições. Corpos Indóceis, assinada por Paulo Augusto, Praça Ceteótica, da artista Andressa Boel, e Sr. Joaquim, que mostra os trabalhos da série Etarjas, da artista Thaís Valadares. No sábado, o museu funciona de 10 da manhã às 5 da tarde. O MUNA fica na Praça Cícero Macedo, número 309, bairro Fundinho. A entrada é de graça. Outra dica para curtir o fim de semana é a celebração dos grupos de folia de reis. No sábado, as atividades culturais acontecem nos distritos de Uberlândia. Às 5 da tarde, os foliões se encontram na Fazenda Santo Antônio e seguem para a Capela dos Martins. As comemorações também acontecem nos distritos do Cruzeiro dos Peixotos e Martinésia. No domingo, dia 7 de janeiro, em Uberlândia, a festividade vai ser realizada na rua Barão de Ouro Preto, número 73, bairro Carajás, na Capela de Santos Reis, às 10 da manhã. Para alguns filósofos, a gratidão é considerada uma das virtudes mais importantes do ser humano. Para falar sobre o assunto, convidamos a psicóloga Rosália Moreira. Rosália, bem-vinda ao TVU Notícias. Obrigada, Deslênio. Boa noite. Aproveitando o tema, quero agradecer pelo convite de estar aqui. Nós que agradecemos a sua presença. Rosália, em 2017, nas mídias sociais, uma das hashtags mais usadas foi a palavra gratidão, ficando apenas atrás do amor. Conta para a gente, talvez, o porquê desse fenômeno, as pessoas reconhecerem a gratidão como um sentimento, uma ação tão importante. Então, existem vários estudos na área que dizem que, comprovam inclusive, que a habilidade de sentir e expressar a gratidão são fundamentais para a saúde emocional. E também física, né? Até porque o nosso corpo fala, expressa grande parte das nossas emoções. Só que essa gratidão, ela precisa ser genuína, precisa ser verdadeira. Não adianta eu colocar nas redes sociais e todos os dias amanhecer reclamando, com uma tristeza, com uma decepção, porque existem, inclusive, alguns estudos da física contribuem para isso, física quântica, né? A ciência está aí ajudando também, de que toda ação tem uma reação. Então, quanto mais eu reclamo, mais motivos eu vou ter para reclamar. Muito interessante. A ideia, então, é vigiar as palavras. Seria uma forma de trabalhar a gratidão dentro de si? Sim, até porque, assim, a pessoa que ela é grata, ela normalmente é uma pessoa mais feliz, simplesmente por ela valorizar aquilo que ela tem, ao invés de ficar alimentando a ansiedade pelo que ela não tem, pelo que ela não possui. Existe uma frase que fala que quem olha para o que tem, sempre vai ter mais, né? E quem olha para o que não tem, nunca vai ter o suficiente. Então, é isso, é agradecer pelo que tem. Assim, assim, a pessoa grata, ela normalmente, ela pratica atitudes mais positivas. E é isso. Por exemplo, quem talvez tenha essa dificuldade, talvez é um pouco mais pessimista, dificuldades em ver o lado bom da vida, vamos assim dizer. Como trabalhar a gratidão? Diz, Lene, é um desafio, mas é um desafio gostoso, porque vale a pena, sabe? Porque, normalmente, é difícil a gente olhar o lado bom daquilo que não está dando certo, que não sai como a gente espera. Mas é exatamente começar a valorizar, começar a agradecer por coisas pequenas. Que coisas maiores vão vir, sabe? Assim, é natural que isso acontece. E quando a pessoa começa a fazer isso, claro que ela precisa sair do automático, tá? E aí ela começa, no início vai ser um pouco forçado, é agradecer pelo dia, é começar a forçar realmente, né? Então, peraí, eu não tenho um salário que eu gostaria, mas eu tenho um salário, eu tenho um trabalho, né? Ai, meu filho tem um problema, meu marido, procura o lado bom, que sempre vai ter, sempre vai ter alguma coisinha boa. No início pode ser realmente forçado, como eu disse, mas depois isso vai vir naturalmente, é gostoso. E aí a pessoa vai ter muito mais motivos para agradecer. A gratidão, ela impacta diretamente também nas emoções, na saúde emocional, mental? Sim, diretamente, inclusive, né? A gente pensa, sente e se comporta. Então, se eu tenho pensamentos mais positivos, com certeza eu vou ter, consequentemente, emoções mais positivas também. E como eu disse no início, o nosso corpo fala, e nem sempre ele fala da maneira que a gente gosta, né? Que a gente gostaria. Então, se eu começo a praticar essas atitudes mais positivas, as coisas, consequentemente, melhoram também. Quem tem dificuldade em lidar com essa questão da gratidão, é possível aprender por meio de uma terapia, um acompanhamento? Sim, e assim, é um exercício diário, tá? E como eu disse, tem que ser verdadeiro, né? Não é só aquele, ah, então tá bom, obrigada. Não, é sentir gratidão, é um sentimento. Existem alguns estudiosos que falam, inclusive, que a gente não deve olhar para gratidão como sentimento, mas como se fosse um músculo que a gente deve exercitar. Então, quanto mais eu exercito a gratidão, mais forte ela ficará. Então, assim, se eu não consigo fazer isso sozinho, procura uma ajuda, assim, de um especialista, de um profissional, mas tenta fazer isso todos os dias, toda manhã, faz uma listinha daquilo que eu posso ser grato. No início vai ser um pouco mais difícil, mas depois isso vai fluir, eu vou gastar muito menos tempo e vou perceber que eu tenho muito mais coisas para agradecer. Muito bom. No caso das crianças, as famílias já podem introduzir esse sentimento de gratidão logo cedo? Sim, claro. E os sentimentos, qualquer sentimento positivo, né? As crianças aprendem por padrões que são passados para ela, por tudo aquilo que ela vivencia, por tudo aquilo que ela visualiza, né? E é muito importante isso. Você aprender a gratidão desde cedo, ela vai acontecer de uma maneira muito natural ao longo da vida, né? Às vezes, Rosália, o que acontece também é uma contrapartida. A pessoa sabe ser grata, mas não vê a gratidão do próximo, da outra pessoa. Às vezes, ela fez algo para alguém e essa pessoa não reconheceu. E essa ingratidão também pode gerar problemas nesses relacionamentos interpessoais. Como lidar com isso? A pessoa é grata, mas às vezes não tem a gratidão do outro lado. Mas sabe que a pessoa que é grata de verdade, ela não vai criar essa expectativa em relação ao outro, porque ela vai ser grata só por ter o outro ali. Ela não vai fazer de esperando que o outro também tenha essa gratidão. Às vezes, essas expectativas geram um pouco de frustração, sim. Mas quando a gratidão é verdadeira, ela vai acontecer de uma forma muito natural, independente do outro ser ingrato ou não. Ok, muito obrigada pela conversa, Rosália. Seja bem-vindo ao TVO Notícias todas as vezes para falar no SAI sobre temas como gratidão, estresse, tantos outros que afetam os seres humanos. Sim, com certeza. E muito obrigada por estar aqui. O TVO Notícias de hoje termina agora. Um ótimo fim de semana para você e até mais. O TVO Notícias de hoje termina agora.